E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Mega Man X Joga Copy X. Vamos continuar agora com Stomigo, Stormo e Golo, Stormo e Gurido. E eu espero que dessa vez o jogo não fique bugando que nem um idiota, porque pelo amor de Deus, tá chato pra Kacemba esse negócio que fica bugando. Ó o Kacemba, não, 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 não. Algo muito estranho não tá certo, cara. Eu juro pra você. Ah, eu nem consegui a alma dele. Que pola é essa? Deixa ele por aqui. Segundo as minhas dicas, eu tenho um Hout Contowner aqui. Ok. Hout Contowner? Eu acho que nem é assim. Ah, o viado. Bom, ok. Vamos tentar o de novo. O motivo de eu tê-lo escolhido é Stormo e Ligo Lido aqui. Por mais que não seja flaqueza pra muitos, talvez, vocês provavelmente falam que Mega Man Copy X é muito babaconga, porque não sabe nem das flaquezas do jogo que ele nasceu. Mas eu sei. Isso aqui é o mais legal, eu sei. Só que eu nunca joguei esse jogo. Mas eu sei. Eu não estou mentindo, é sério. Eu nunca joguei esse jogo. Você sem óleo... Mola! Haha! Vou mostrar pra vocês agora do que eu sou realmente capaz. Cuidado, Original X. Você pode molê-la aqui. Tem que tomar cuidado. Você tem que sobrevivê-la até eu aparecer. Porque sem você, eu não vou nascer. Tome isso. Tome isso. Yes! E tem uma capsula lá aqui. Diz capsula e contens de realmente, mamma mia. Boa! Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Eu estava respondendo. Eu estava respondendo pessoas. Você, Stomigo. Então, o motivo de eu não precisar da sua flaqueza, Stomigo, É porque eu sei exatamente de todos os coisas. Porque eu sou X. Entendeu? Não é nem porque o Pedro, ele deixou as dicas pra mim. E nem mesmo eu não jogando esse jogo. Eu tenho as memórias de X comigo. E eu posso simplesmente usufruir de todas essas técnicas e nepotécnicas que ele tem. O X original tem, entendeu? Tudo isso aqui é coisa que o X já passou. E eu também já passei por isso. Porque eu sou uma cópia dele. Tecnicamente, isso faz sentido, não é mesmo? Então, faz sentido. Eita, pula. Tá dando uma o quê de... Tá dando agora uma de Plincy Dale agora, é? Hã. Você não serve de... Você não serve nem pra ser uma imitação do Plincy Dale, cara. Nem sei qual dos dois que veio primeiro. Mas eu suponho que seja o Plincy Dale. Porque eu estudei história dos Freedom Planets e tudo mais aqui. Isso mesmo. Eu atilo pro outro lado. E toma. Boa, mano. Não é só isso. Morro. Morro. Agora sim a gente conseguiu. Estou muito alunado. Celto. E eu simplesmente coltei a cena porque vocês já viram. É isso aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.